Fala galera, o que é que eu estou falando aqui para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de seu comentário 2018 galera é isso galera, aprendendo ideia para vocês, siga ficando calma, deixe o like para vocês aí, compartilhe na rede social com seus amigos também galera, quero logo avisar vocês aqui, estou testando aqui o áudio aqui, estou aumentando mais o áudio aí porque antes você estava dizendo aí, tem uma inscrita dizendo que estava muito baixo, estou tentando aumentar aqui para ver se vai melhor aí, se ficar cheando é porque eu tentei aumentar mais aí, mas bora ver como vai ficar então bora para o jogo, a gente fez dois jogos aí no último vídeo, pega a equipe do Arsenal também jogando aqui ó contra a equipe do Bornemult, nesse vídeo que eu vou fazer dois jogos, pega a equipe do Billy Gunn aqui ó pela League Cup, é pela League Cup ali, depois tem aqui contra a equipe do Adford ali pela Premier League, pela League que a gente está ali muito bem estamos aqui em quinto colocado ali, com 19 pontos, em 4 colocado ali a equipe do Manchester City ali ó, com 19 pontos aí também no campeonato então bora tentar alcançar eles aí, aliás, a gente está empatado ali com eles ali em pontos, mas a gente conseguir a vitória aí a gente pode subir muito bem aqui no campeonato aí, então bora fazer dois jogos aí, primeiro o jogo aqui ó, contra a equipe do Billy Gunn ali vai ser pela League Cup aí bora tentar essa vitória, se conseguir essa classificação aí para a próxima fase, é, não tem nada aqui ó, não chegou nenhum relatório pra gente então, sem mais delonga aqui, bora pro jogo ali contra a equipe do Guilinga, cara, aqui ó, a gente tem mais jogos aí que vai ter a gente está aqui ó, contra a equipe deles aí, e a gente está, parece, nossa, pensei que era as oitavas, não, faltam muitos jogos aí para chegar nas oitavas, então bora tentar essa classificação para a próxima fase agora aqui no ataque, vou começar aqui ó, deixa eu ver, bota Bertron aqui de frente, eu acho que aqui ó, temos, não, eu vou botar Bertron aqui de frente nossa, eu consegui colocar né, pronto, consegui aqui, Bertron aqui de frente e no meu campo também fazer o mundo, eu vou botar aqui ó, botar lá, nossa, tá mal galera, tô apertando aqui o botão, tá apertando aí, vem seguida deixa eu ver, eu quero botar aqui, agora fui, agora, eu acho que fui, tá ali, vou botar aqui, esse, nossa, tá dificilho, tá difícil aqui pra apertar, tá aqui, beleza, consegui botar ali, bota ali, e, é, esse vai ser nosso time, na defesa, bora fazer uma mudança aqui ó, bota aqui esse Hobbs aqui, no lugar ali, tira ali, se for possível, é, hoje, 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 hoje aqui o, o meu mouse tá mal, tá mal, aqui eu tô apertando, eu vi só um negócio aqui, vou colocar ali, não tá indo direito então vou ter que tentar botar em UFO, vou botar aqui em UFO, quando termina o voto aí pro jogo, pronto, já fica a substituição, que a gente tem que fazer aqui, eu tiro aqui nossos dois, meu campo e no ataque, botei aqui o Bertron, que foi ali que vocês viram, e botei aqui nossos dois, é, agora, botei aqui esse Hobbs, botei aqui, Hylink, por assim, a gente consegue a vitória ali contra a equipe deles porque hoje, hoje, a gente vai jogar de amarelo, eles vão jogar de vermelho, por assim, a vitória ali contra a equipe deles e aí, esse Gafunk, vamos ali contra a equipe ali, do, que ele ganha pela copa ali, pela Ligue Cup, por assim, consegue essa vitória aqui já nesse comissão do jogo, até o lance ali pra gente, Bertron, o toque, cruzamento, pode ser, de Luzin, fica nas panças do goleiro ali rolha ali da equipe, do, que ele, cara, começou bem, começou bem ali, chutando ali, ó, três chutes contra a união deles nossa, saindo muito super ali, a equipe deles, bora, tem mais um lance ali pra gente Rhodes, infatio, tocou pra Glouche, sobrou na cara do goleiro 1x0 ali contra a equipe do Glingan, conseguimos aqui, parcialmente aqui, 1x0 ali contra a equipe deles mais um lance ali para o nosso time, Osman ali pela ponta esquerda, cruzamento, 2x0 ali, Bertron mais um, 2x0 ali contra a equipe do Glingan, e a gente tá parcialmente ali já com essa vitória ali garantida mais um lance ali, e vai acabar o primeiro tempo ali, contra a equipe do Glingan para ver aqui como que está o nosso time, a nossa defesa aqui, ó, é, manzenta a mão no jogo nosso time aqui pela defesa também, só a nossa lateral aqui, não tá nem bem a nossa tá caindo muito super ok, mas Rhodes tá cansado e também não tá jogando mesmo, eu vou tirá-lo, vou colocar aqui, ó, esse Osbon, vou botar aqui na frente vou colocar esse Tavis aqui, ó, pelo meio, pronto, eu deixei ela aqui pelo meio e deixa eu ver mais o que eu posso fazer, aliás, vou deixar ela aqui, e botar aqui, bochalás aqui pela ponta, pronto, só essas duas mudanças aí no time, aliás, só uma mudança que a gente já fez, então, porra, ali, para esse segundo tempo, porra, assim, consegue aí, segura esse jogo, praticamente, estamos já com a classificação garantida, hein, para a próxima fase ó, tem um lance ali no meu campo, é falta, falta no meu campo ali, porra, vamos ver o que, que, que o juiz ali vai tá ali, pra ele, né, pra eles aqui, ó, tá aqui, jogador dele nos expulsou, expulsou aqui, ou foi jogador da gente, tá passando o nome dos nossos jogadores aqui, mas não, foi jogador deles ali, expulso, jogador ali da equipe do Glingan, sei lá, garantir já a vitória ali, não vão mudar nenhum jogador, que a gente já fez algumas mudanças, então, bora deixar rolar, a gente tem 20 chutes, 20 chutes contra só um ali da equipe do Glingan, ó, tem um lance ali pra gente, pode ser o terceiro gol, pra Caio, conta lá dentro, no cantinho, 3, 0 ali contra a equipe do Glingan, garantida aí, a nossa classificação aí, para a próxima fase aí, da League Cup aí, do campeonato, esse aí, vai acabar o jogo ali, ó, pode ser mais um golzinho ali, cruzamento, é, vai acabar o jogo, conseguimos a vitória ali contra a equipe do Glingan, estamos aí na próxima fase da copa, bora ver contra quem vai ser nosso próximo adversário, xar, bora aqui, ó, vamos ver nosso desempenho, a gente ficou ali, ó, com 55% pós-bola contra 45 deles, total de 24 chutes contra 1 chutes contra 1 deles, no gol acertou, é, 14 chutes contra nenhum deles, no escanteio a gente teve 6 contra 2, galera, muito superou ali, a equipe do Glingan, aqui, ó, perto 1 ali, foi uma ali em campo, claro, fiz 12 gols na partidinha, não poderia ser outro jogador, bora pular aqui, ó, a questão de mais resultado, bora ver quem vai ser nosso próximo adversário aí, na copa, bora ver que o sorteio, completar, bora sortear automaticamente, aqui, ó, eles são sorteios aí, se vocês quiserem, vai, a gente vai pegar aqui, ó, a equipa aqui do Last City, aqui, vai ser na nossa casa o jogo, então, bora tentar mais essa classificação aí, vai ser por as oitavas, né, é, oitavas de final aí da copa, bora tentar chegar nessas quartas, então, a gente tá chegando nessa sem final, e tentar também conseguir o título aí na final aqui, da, da, da League Cup, aí, na temporada de passagem, consigo chegar na final, mas não conseguimos o título, porque ele foi eliminado aqui, ó, contra, a gente perdeu o título para a equipe do Manchester City, então, o Manchester City não está aqui, hein, galera, não está aí, então, pode ser uma chance ali para a gente chegar nessa final, então, bora ver aqui, agora, bora pegar a equipa aqui do Watford aí, ó, pela Premier League, pro Watford está aqui em 7, colocado ali, ó, com 18 pontos, bora tentar aí, dos 3 pontos aqui, ó, tem aqui uma jornalista desportiva nos contactou sobre um, o recente sorteio da taça, parece que vamos ter uma partida complicada na taça, entre duas equipes equilibradas, como acha que vai ser ocorrer o jogo, galera, como vai ser ocorrer o jogo, deixa eu ver, eu vou responder, e, aqui, ó, é, vou responder isso aqui, ó, vai ser um jogo difícil, mas, estamos preparados aí, para isso, se cumprimos o plano de jogo, e teremos uma boa possibilidade de vencer a partida, então, bora com foco total de contra a equipe do Leste, mas, bora foca aqui, ó, foca aqui, contra a equipe do Watford aqui nesse jogo, bora tentar esses 3 pontos, e conseguir entrar nesse G4, galera, então, estamos ali, ó, tá aí, nem um podo aqui, empatado aqui com a equipe do Monster City, já tem o jogo aqui, ó, contra a equipe de Leste, e, tem também pela, Championship, pela segunda divisão, mas, bora focar aqui no nosso jogo, cadê o Monster, o Monster City, é, não vai jogar na sua rodada aqui, então, bora tentar fazer nosso dever de casinha, conseguir esses 3 pontos, e torcer para a equipe do Monster City, ó, bora botar aqui, esse hibrídico de tá jogando muito bem nos últimos jogos, bora botar aqui de volta, aqui, cadê o que, ó, Henderson aí, poupelo aí para esse jogo, e, vou deixar como opção, vou achar logo isso aqui, ó, no segundo, para o segundo tempo, e, deixa eu ver no ataque, ó, a Pertron foi muito bem feito, dois lus, então, vou deixá-lo, e, bora, nossa, nossa, o Zagirão ainda tá cansado, você aqui já tá descansado, então, ó, Victor Ramos tá descansado, então, bora colocar ele aqui, ó, no lugar aqui desse Rob, pronto, esse Rob, eu vou deixar aqui como opção, para o segundo tempo, só essa mudança aqui, na defesa, na laterais, vou levar aqui como opção, esse Lichal aqui, ó, como opção, para o segundo tempo, no lugar aqui desse Traor, e o TAP sem tirar esse Mina, nada mais, eu vou deixar ele ali, se a gente não jogar bem, a gente tira esse Traor aqui, também fica jogando muito bem nos jogos, mas, vou deixar assim mesmo, esse vai ser o nosso time, esse Morpê no jogo muito bem no último jogo, bora começar aqui, aliás, Glowch não jogou muito bem, bora deixar aqui com o Morpê, começar o primeiro tempo, pronto, só essa mudança aí, bora pro jogo ali contra a equipe deles, tentar esses três pontos, contra a equipe aí, do White Forte, ele vai no lugar ali de amarelo, ele vai de vermelho, vamos, bora pra cima desse aí, vindo alto, uma vitória contra a equipe do Glingham. Isso galera, funk, vamos ali contra a equipe aí, do White Forte aí, jogando fora de casa, na casa deles aí, um jogo difícil, mas, dá pra gente conseguir, a gente conseguiu a vitória ali contra a equipe do Arsenal aí, no último vídeo, então, dá pra gente conseguir aqui mais esses três pontos, aí contra a equipe do White Forte. É galera, o jogo, ó, muito, muito equilibrado em primeiro tempo, ó, 0 a 0, ali contra a equipe deles, a gente não, ah, a gente deu três chutes, contra nenhuma da equipe deles, nosso ataque tá bem, só tá faltando acertar o gol, e conseguir abrir o placar ali para nosso time. Nosso meu campo tá na média ali, nossa defesa tá indo muito bem, então, vou deixar assim ó, só Mancini aqui, novamente, não tá jogando bem, será que eu boto aqui, ó, esse lixal, galera, tá lixal aqui, no lugar dele aqui, é, fora você, ele pode entrar bem no jogo, e melhorar ali nosso desempenho ali no time. Eu ataque, vou deixar o mesmo, eu vou deixar o mesmo, bora ali, para esse segundo tempo, bora ver se consegue nesse segundo tempo aqui, abrir o placar ali contra a equipe deles. E galera, reta final de jogo aí, a gente não consegue o placar ali contra a equipe do White Forte, bora fazer uma mudança, não tá jogando bem para a Trum, bora colocar aqui esse Glowch aqui, ó, no nosso time, e deixa eu ver no meu campo, tá bem, nossa defesa também, tá, é só essa mudança mesmo ali no ataque, bora se melhore em alguma coisa, a gente deu 6x8x2, no gol acertamos ali ó, 2x, contra nenhum deles, né, não conseguimos a vitória, tem um lance ali, para nosso time ali, Glowch na ponta direita, o cruzamento pode ser o primeiro gol, ou, diz, na cabeça de Murpree, 1x0 aqui no final de jogo, contra equipa ali, do White Forte, estamos aí com os 3 pontos aqui, nessa final de jogo ali ó, só acabar o jogo, seu juiz ali, até final de jogo assim, com os 3.1 ali, contra equipa ali do White Forte, garantido aí, estamos muito bem no campeonato em galera, pensei que a gente vai fazer uma temporada razoável, que hoje estamos aqui no terceiro colocado ali, com 22 pontos aí no campeonato, então estamos bem até demais aqui, na Premier League, aí eu pensei que a gente achou, é brigar para não cair para a segunda divisão, estamos brigando ali, para assumir a liderança do campeonato, aí ficou ali ó, com 53 pontos de bola contra, 47 deles, total de 81, 7x4, contra 3, não gosto de ter um 3 contra nenhum deles, mas que eu tenho até 2 contra 1, muito, muito bom, tô escatando a amarela ali, para o jogador da equipe do White Forte. Bora dar uma passadinha aqui ó, nós tínhamos a gente subindo os níveis novamente, somos ali no nível Tecno 6 ali, estamos subindo bem, nossa equipe está indo muito bem também no campeonato, ó, 12 pontos aqui ó, para distribuir ali para o nosso time, mas eu quero que você deixe sugestões aí, para onde eu distribuo essas pontuação aqui ó, a gente pode distribuir aqui, para a nossa coisa aqui ó, aqui ó, a gente pode distribuir aqui, para nossa academia, para nossa rede de olheiros, capacidade do estádio, é, capacidade do treino, bora ver as sugestões aí, para onde a gente pode distribuir esses nossos, nessas nossas pontuações aí galera, então bora voltar aqui ó, bora ver como é que a gente está aqui no campeonato, a gente está aqui em terceiro colocado ali ó, com 22 pontos, mas a equipe do Manchester City não jogou ainda, então bora dar uma olhada aqui nesse último jogo deles, aqui vai ser ali ó, contra a equipe do Westbrook, bora pular aqui, nossa, 4 a 0 ali na equipe, então nós vamos lá, temos aqui ó, dois jogadores aqui, que, ah, o treino, né, o treino, por isso que era jogador aqui ó, tinha chegado aqui no nosso time, mas é um treino, é, bora aqui treinar aqui no nosso time, já para a próxima partida ali, que vai ser contra a equipe de canais, vou ver aqui, contra aqui, vai ser nossos, dois próximos jogos aí, pelo campeonato, olha, tem renda isso ali ó, Vitor Ramos, Warth, 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 também se falou bem, mas é contra o Everton, depois vem contra a equipe do Asterhanger, ó, nossa, dois jogos difíceis, mas vem aí contra a equipe forte e vem contra os inimigos, ótimo resultado, então bora tentar esses três pontos, contra o Everton e também contra a equipe aí do Asterhanger, mas tudo isso vai ser no próximo vídeo, bora tentar essa vitória, tentar aí, essa, clássica, e quem sabe, você assumirá dessa do campeonato, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na minha rede, se inscreva para os seus amigos e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 E aí